Tudo bem? Beleza? Enfim, estou aqui no trabalho Vocês estão vendo aqui a viola O informe está aqui Show de bola, é isso Vou dar uma palhinha aqui para vocês verem Só uma palhinha, tá bom? Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não vale a pena essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Que ela te fez Final da história Você sem rum Mais uma vez Não viaja no meu corpo Opa, desculpa, errei, não é? E como um rei eu busco o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor que ele não quis te dar Não viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu corpo Eu faço amor Como ninguém fez Só uma palhinha mesmo, tá? Tá bom? Tchau pessoal, até a próxima Tamo junto Segue lá no canal